O dia tá bonito, menina! Que roupa eu coloco pra ficar no sofá hoje, hein? A cor é animada! Vou hidratar, vou finalizar, vou cuidar do cabelo. O cabelo tá demais. Tem dias que ele quer se soltar mais do que a própria dona. Esse pijama não é pra fazer stories de bom dia. Esse look não vai pro feed. Não ensinei essa make num tutorial. Nem finalizei o cabelo pra uma live. Tô bonita pra mim. Pra mim. Já fiquei bonita pro crush. Já fiquei bonita demais pra ir numa festa. Já fiquei bonita pro trabalho. Já fiquei bonita demais pra provar pro mundo que eu sou. Você é bonita demais, Carol. Laura, Daniel. Você é bonita demais, Carol. E você que tá assistindo também. 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 E você que tá assistindo também.